E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é pessoal daqui a que eu falo que o resto sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal deste vídeo Será que vamos sair no bandline E vamos ver como é que vai correr Estamos aqui com Mano Leo E araboas pessoal Aqui eu falo é o Leo e sejam muito bem-vindos Para mais um vídeo Aqui no canal do Correiros E iiii 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 Já sou da familia E aí Faz olhos, faz olhos Eu não vou na quinta do condi anda para trás, anda para trás, anda para trás Isso, isso, isso Olha aqui Ai cabra é um monte de merda Olha ai esse micro é muito melhor Pessoal vocês podem então ouvir o micro de alguma forma diferente Eu sou o micro do chinês Olha lá a boca mas olha é um bom micro É um bom micro É marca branca Não é assim Estão a ver o meu PC é uma merda Não é uma merda mas o meu PC já foi bom Estão a ver também Só que se tiver pornografia e ninguém fica uma merda Fala 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 Salto com os jogos no máximo por isso acho que a qualidade vai ficar melhor E ai cenas E tipo Estão a ver o meu PC vinha aqui com um erro de configuração No microfone Que isto estava line up E eu já há muito tempo Tinha experimentado mudar Tipo Tinha mexido as definições dessas merdas E tipo E aquilo não adiantava nada Ontem O rei disse assim Oh rei já lá assinou as diferenças Pux os headsets né E mudei tipo A definição do micro E o rei disse assim Eu estou a ouvir muito E o que é isso e o que é isso? E ai este micro é muito melhor que nem se vende o meu teclado E ai esse micro é muito menor que nem se vende o meu router nem meu teclado O que é que ele já subiu um bec Ok Veja só esta textura Oh oh! Quanto é que tu me pagaste? Quanto é que tu me vais dar o dinheiro? Porque é por causa da minha apresentação Ele está calado É assim que o Heros não é Oh cabrão Queres comer pão? Desculpa Olha ali, está ali que petróleo Ai eu ia caindo moço Vai te f*** Vai te f*** Está aqui oh estúpida Está aqui dropado olha aqui oh estúpida Então se alguém não está lá neste vídeo Nós neste vídeo vamos falar sobre É pá estamos aqui no Lake Deer Resort Eu acho que podemos falar sobre parques aquáticos Fala ai Leo De onde é que estás? Eu já fui ao Splash Splash Sabes qual é que é? Agora que já estás ali a violar Espera ai então vai lá Calma ai f*** Oh manas eu estou no... Por que lado? Não se eu estou esperando Estou de boa É ali até com o homem Pessoal eu já fui a muitos Uh uh Bike Isso é porque tu é rico Ah ok Eu ainda só fui a um parque aquático Foi ao Aquashow Sale O que foi? Ai sininho Sai 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 o que Nego eu vou te pilar o lihat T JavaScript Shaaaaaa Caralho Foi minha Ihhhh Que tu fizeste Só no時候 pequeña Mas aeee Tengo aqui uma recompensa Ando aqui Vem aqui unde Come aqui para alas comigo Ando aqui Ando aqui Olha Leite Tu é um pegue Helio Olha aí, tenho IPs para ti, olha aí Comida, tem que ir, olha aí Olha aí, olha aí, botas de iron Estás a falar o que é isso? Olha, só botas de iron Ainda mandei comida, oh faggot Vai te fazer, oh, quantos arcos é que me queres mandar E quantas caras de pesca Foda-se Tira de vida Ah, fizeste-me apanhar a merda toda Olha, acho que vou dar aquela Anda, vem aqui Ah, tem uma cena para ti Tem uma grande cena para ti Olha, eu preciso comida porque tu apanhas a minha comida Olha, eu preciso comida Porque tu apanhas a minha comida E aí tu estás Olha aqui, chega aí Olha aí E aí, dá aí a minha comida E aí, dá aí a minha comida Quer comida? Quer comida? Uhum Filho da puta E aí E aí E aí E aí Olha aí Queres ver? Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Agora o cara Olha para mim Olha para mim Olha para mim Eu vou fazer isto tudo até ao fim Não, não fazes Depois faz de melhorar vida comigo Olha então, vê 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 Achas que eu me mandar daqui morre Lançado a barba, não é? Mas bem pessoal, eu já fui ao aquashow. É um parque aquático muito OP. É um parque aquático muito OP. Eu adoro a montanha russa da pata. Tens-me a gastar armadura, badalhoca. É um parque aquático muito bacana mesmo. Na minha opinião, eu acho que dos 5 estrelos daquilo. Mas se você quiser dar opinião... É pá, eu acho que aquilo está... Está a boca, viado. Os corregas são simplesmente EPIC. Os corregas têm uma altura gigante. E um tipo de balanço para voar. Cala a boca, sabes o que é que também é bom? Lá nesses parques agora. Vês com cada dama, moço. Estás a deixar a pila. Só partes aquele couro lixado. Oh, vem, chega aí. Chega aí. Chega dama, queres provar a minha cenoura? Vem cá! Chega, olha, olha. Chega dama, queres provar a minha cenoura? Chega dama, queres provar a minha cenoura? Queres provar a minha cenoura? Vais a ver o que é cenoura de verdade. E como é que faz uma cana de pesca com uma cenoura? Não sei. Eu queria experimentar. Ah, acho que é assim. Calma aí. Deixa eu ver se é assim. Não, não é. Não é. Espera aí. Eu vou ver, eu vou ver a net. Daí como eu vou. Oh, é anda. Estou a gravar, puta. Ah, ok, desculpa. Boa, pessoal, tudo bem? Deck. Que falo. Oh, 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 oh! O que? É meu? É meu? É meu? Vamos, vai vai vai. Vou dar minha liga. Ah bo, ah bo, ah bo, ah bo. Ah bo... Está aí um em baixo. Para este, para este. Foda-se mano, tiram-me 3 corações Não vai tu, vai tu, confia Vai, vai, dá isso Ei mano, tem que comer, tem que comer Tem que comer Um índimo Eu também Sai fora, sai fora Leo, corre por mim Segue-me Se derve uma flecha morre Espera, espera Anda Leo Desgaste um Bilarwi Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Vamos contra um né? Em princípio está os egípcios Gasta uma merda! Deixa-me eu bilar, vá lá bem Eu bilo primeiro, morro e depois tu vais, ok? Ok, vou Espera aí Sostei Ele está a soro, por favor Boa É para compensar Espera, calma aí Go, go, go Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar filha da pulga Olha, olha aí o cu Olha, olha aí Olha o que Olha o que? É que... Ele está a... Eu vou usar então Vamos mais um No Brasil Lá não vai sair para abrir para cima pelos canais para sair O Léo só diz merda por isso Olha que filha da filha da puta Seu filha da puta Eu tô com isso pra vocês Fica bem pessoal Fica ancha Cala tua porra Tá a falar no Flux A vista